Oi gente, tudo bem com vocês? Saúde! Karina, gramado bebê desse jeito, tá? Quem espirrou foi a Lara Mia, a filha da Tayane E aí a Tayane, a Bela, Vanessa Elas estão aqui porque vocês sempre pedem vídeos de comidinhas diferentes E elas, né, toparam gravar comigo, fazer esse sacrifício, né Porque não é todo dia que a gente encontra alguém disposto a comer coisas estranhas, diferentes, né Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem Então, gente, vamos começar pelo primeiro salgadinho diferente, comidinha diferente Que é esse salgadinho de natô Eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior de doces e tal O que é natô, é aquela soja fermentada Vou deixar o link aqui do vídeo, pra vocês verem o que é o natô E vamos ver, né, porque natô, soja fermentada, vocês devem achar que é meio fedido, não sei Nem abri o pacote pra ver o cheiro Mas vamos lá, então, salgadinho de natô, de soja fermentada Estão preparadas? Não, não é de hoje Você vai começar junto com o húspio Ué, né, nossa, que cheiro Na benção é que sentiu Gente, vê o cheiro agora, gente Eu não quero sentir cheiro Passou, só o cheiro, ó Até que não é tão muito assim não Acho que foi aquele primeiro impacto Pode Era pequenininho Junto ou vai comer esse parado? Ah, quando a gente falar um, dois, três, a gente come Um, dois, três, um pequeno Coragem, gente Olha que eu enfrento Olha, vem assim, vem bastante Mas o pacote é grande Tipo, parece baconzitos Deixa eu dizer Ah, não Baconzitos é gostoso Não, mas é a textura, assim, então Vamos lá, um, dois, três e Gostoso Não tem nada pelo natô É, nada a ver com o natô Tem gosto de ebe? Não, tem não Ebe é camarão, tá, gente? Ebe é camarão Não, não é camarão É Dá pra comer, hein Dá pra comer É, gostoso, gente Não lembra Achei pra pegar água Não lembra o natô Nem nada Mas É bom Eu esperava uma coisa pior Dá um gostinho no final de maionese, parece Aí parece que ele é Ele fica um pouquinho mais É Ele parece mais Meio liguento, assim, no finalzinho Gente, é gostoso, tá, gente? Super recomendo, ó Gostaram? Aham Ah, dá Sobreviveram? Então vamos para o próximo Doce Quem falou mesmo aqui, né? Tu é ruim Vamos lá Então, gente Vamos agora para o segundo doce Estão preparadas? Estamos Doce beleza Então a gente vai comer o poque Esse poque aqui de coco Ah, esse é gostoso Então, não sei, não vou comer É um pacotinho assim Que vem com dois pacotes individuais assim Com mais ou menos uns oito poques dentro Feito a reflexo Vamos ver se é bom Ah, deve ser bom Que copo Ai, que copo É uma modinha, né? O coco no Japão, né? É, que é uma delícia O coco, então, quanta coisa Nossa, tá grudada É o calor Nossa, que brei Nossa, que surpreendido Desfarçando Pera aí, tá, gente? Já vou Vou sacar Tentou tirar você Porque eu não sou Então, vamos testar Testar, não Experimentar o poque Pegamos Sem quebrar, tá? Que bom Delícia isso Foi sorteado Nossa, minha Eu fiz com dois Vamos lá, então Um, dois, três e Nossa, que diferente Não é? Ah, é uma delícia Mas é tipo Oi, Lara A Lara não ganhou Por isso que ela tá chorando Que é? A Lara é filha da Tayane Ela vai aparecer no vídeo O coco é uma delícia Olá Oi Olha lá, minha É filha da Tayane E eu falo Oi, gente Oi Então, gente Ó Esse poque É gostoso Mas eu esperava Acho que um pouquinho Um gosto mais Acentuado de coco O que vocês acham? Ai, eu achei que dá pra sentir Bastante, cara Também Gostei, hein? Eu achei diferente Ele tem coco Mas eu esperava um coco Tipo Mais forte Mais assim Pegado no coco Sabe? Tipo Mas paladar é diferente Viu, gente? Como é bom gravar com outras pessoas Porque cada um é cada um Às vezes o que eu gosto Elas não gostam O que elas gostam Não gostam Então é assim Por mim eu fico no coco Só no coco Melhor o coco do que o nato Né? Eu também gosto, tia Então Esse aqui tá aprovado O poque de coco Muito bom Então Já que a gente tá no poque Vamos pro poque de limão Siciliano Esse aqui Eu vi na loja Tem no mercado já Mas eu comprei esse aqui Lá em Nagoya Então Vamos experimentar Ele vem também Dois pacotinhos Assim Dividado Assim Então vamos abrir Limão siciliano Vocês gostam de limão? Gosto Eu gosto Hoje não fiz limão nada Na janta, né? Gosto Hoje tem muito de limão aqui Olha Vou passar bem Tem aí nesse bar Que você não quer no março no poque Tá bom? Tá Então Obrigada Nossa, é muito bom o cheiro O cheiro de limão é bem doceiro Deixa eu pegar o doceiro Nossa, é bem forte Ó O cheiro Nossa O cheiro é mesmo de limão Limão, né? Limão, né? Limão Bem Então vamos lá Um, dois, três e Nossa, gente Azedinho, né? Mas é gostoso É um azedinho Um azedinho bem Suave Muito bom Gosto Mas prefiro de coco Eu prefiro de limão Então é briga de limão Eu tô na dúvida Como assim? O limão Eu acho que os dois é muito bom Né? E é bom que isso aqui vem bastante, gente É um pacotinho Acho que eu vou pegar mais um Pode pegar Você acaba no final do vídeo Vocês querem? Desculpa, gente Mas esse fogo aqui é muito gostoso É muito bom mesmo É muito gostoso Quer? 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 De coco eu quero Mas é muito bom Como assim? Já passou Perdeu? Então vamos para o próximo Que tem muito doce Muito salgado Para experimentar Então, gente Para variar um pouquinho A gente vai então Experimentar uma bebida Acho que já Muita gente já experimentou Mas eu nunca tinha experimentado Eu quis experimentar Junto com as minhas amigas Né? Então Que é a Coca-Cola De cereja A Sherry Com Sherry Flavor Né? Sabor de cereja Então Vamos ver se é bom Com certeza Eu acho que deve ser enjoativo Eu acho Não experimentei Vocês acham que Coca-Cola Então Um brinde a vocês Né? É que eu não consigo Vamos lá Opa Saúde Bela Bela já bebeu Então vamos lá experimentar Coca-Cola de cereja Vamos ver se é Gente Gente Não lembra a Coca não Lembra a Coca-Cola? De remédio É Tem gosto de Cereja Tem um remédio no Brasil Que a minha mãe me dá Eu quero esse gosto aqui Deixa eu ver Mas tem gosto de cereja Tussiflex Tem gosto de Tussiflex Olha o merchandising Olha Tem gosto de Bala Lá no meu Na minha cidade tinha uma bala Que chamava Frigels Frigels de cereja E lembra isso a balinha Sério gente Mas Nada a ver assim Parece que você pegou Uma bala de cereja Num copo de Pepsi Nem a Coca-Cola E Dissolveu É isso que eu sinto Eu achei Que tem gosto de cereja E o cheiro de cereja Mas eu acho que quando você engole Bem no finalzinho Lembra a Coca-Cola Lá no fundo né É O que lembra a Coca é o gás Quem é fã Mentira É sim Não Porque senão todos os refrigerantes Limam a Coca-Cola E gostam Eu esperava um outro Tipo de sabor Dessa Coca-Cereja Mas Pra quem pergunta o preço Esse aqui eu paguei 130 ienes Tá Aqui tá com a etiquetinha Aqui tá Na Village Vanguard É Mas Mas deve ter nos mercados Tá gente Quem não tem Nossa eu gostei Mas tomei tudinho Tá É mais gostoso Curou minha dose Eu achei bom Então vamos para O outro tipo de doce A gente já volta Tem que fazer a boquinha do meu Ó gente Tá igualzinho Elas são minhas amigas Tá gente Elas são minhas amigas Dessa não Ai gente que bonitinho Ai vem o cheiro de limão Não o cheiro de limão Bem De limão De cheiro de limão Bem limão Ai que bonitinho mesmo É E vem Olha gente Aqui ó Tem pacotinho Chiclete Chiclete ó E esse tipo de chiclete Faz mó bolona Ó gente É um limão aqui Não sei se dá pra ver E vamos um cada um Um cada um Um cada um Ai o desenho é diferente Cá É um Deixa eu ver o seu Bela Ah é ó É O da Bela só tá o olhinho O meu é o da Bela Ó o meu é assim Vamos focar e focar Foca da foca Foca na foca Foca da foca Foca na foca Foca da foca Então vamos abrir Eu acho que deve ser super pra caramba Bem azedo né Tipo O cheiro Jessy Nosso cheiro é Nossa Vamos lá Eu acho que esse pozinho branco Não é ela que fala Vamos lá Ai Juna Tudo bem Então Tem um cheiro bem forte de limão Sim Então vamos lá Um dois três Tudo Tudo Nossa Ai Nossa A Bela não pôs tudo Ai Gente Ai tá doendo aqui A Bela não pôs tudo Amassa assim Na língua pra ver Gente Essa expressão mesmo Que você faz Quando chupa Amassa na língua Não Eu tô só no cantinho Nossa Muito ruim Eu tô Não pode passar na língua Nossa Passar na língua É bem azedo É bem azedo Muito azedo mesmo E a gente tá salivando Né Tá todo mundo tirando Gente mas Isso Você saliva É você não consegue Falar É Porque é muito azedo Muito azedo mesmo Quem gosta de limão Esse aqui né gente É bem azedo É bem azedo É bem azedo Né Bela E da Tayani Pra vocês assistirem vlogs Quase que semana Toda semana tem Então vocês vão lá Assistam que vale muito a pena Elas são muito divertidas Acho que elas ainda estão Meio envergonhadas Mas elas são mó gente boa Tá gente Então é isso Muito obrigada Por vocês que assistiram Muito obrigada A vocês que se inscreveram No canal Essa semana Muito obrigada Mesmo E E E E se inscrevam No canal Porque quem se inscreve Assiste sempre primeiro Continue seguindo Cada um like Pra cá Porque a Cá merece Né 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 Boa pra caramba São minhas amigas Tá gente Um beijo Deus abençoe todo mundo E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau